O que é a conduta doutrinária? A conduta doutrinária, Jaguars, são ensinamentos, são normas que nós chamamos de leis, que a espiritualidade nos mostra como nós devemos nos conduzir no amanhecer e também na nossa vida. Porque às vezes pensamos que só somos jaguares quando estamos de uniforme. E não é o uniforme que nós faz jaguares. O que nós faz jaguares é a nossa maneira de se conduzir, é a maneira com que nós manipulamos energias, é a maneira como nós ensinamos. Enfim, é tudo a nossa vida mediúnica. Salve Deus! Então, meus mestres, é fundamental. É como se fosse um alicerce para se identificar uma casa, um prédio. Se nós fizermos um alicerce bem feito, O material pode ser de primeiríssima, o mestre de obra também, a ferragem, mas esse prédio futuramente vai dar problema. Não dá? Por quê? Porque a fundação, a base dele é fraca. Para que nós edifiquemos a nossa evolução, também nós precisamos ter um alicerce bem feito. E esse alicerce, o que nós vai sustentar nessa caminhada é exatamente a conduta doutrinária. É o que nos vai garantir, porque a nossa missão, o nosso compromisso com Jesus, com o Pai Certa Branca, é a cura desobsessiva. É a doutrinação de espíritos. Tudo, meus irmãos, o que nós aprendemos. Todo esse poder cabalístico que a nossa mãe nos deixou, tem uma só finalidade, a cura desobsessiva. E para que o médium possa ter o equilíbrio, possa ter segurança, ele precisa trilhar dentro desses ensinamentos. Esses ensinamentos, essa orientação, é para proteger o mestre. Nós temos que ter essa preocupação. E nós precisamos ter a humildade de nos curvar perante esses ensinamentos. Porque se nós não tivermos a humildade de seguir exatamente esses ensinamentos, vai acontecer conosco o que já aconteceu em muitas e muitas encarnações. E mais tarde, devagarinho, os senhores vão se esclarecer. Salve Deus! Eu escolhi um trecho, onde a nossa mãe diz o seguinte. Saiba, filho, que quando somos acessíveis, a todos emitimos raios de luz e amor. Filho, o teu progresso está no teu coração. Agora, o tempo está curto. Veja a inquietação que está crescendo em todo o universo. Filho, antes de semear, temos que provar que somos humildes, mesmo sendo abnegados como somos. Aprenda a discernir sempre entre o bem e o mal. Quando um homem retorna aos planos espirituais, é interrogado para prestar suas contas do tempo passado na Terra e as suas possibilidades. Prestar conta como? Cada um de nós assumir um compromisso antes de reencarnar. E no decorrer da sua encarnação, cada um de nós tem as oportunidades para realmente cumprir aquele programa. Quando voltarmos, seremos cobrados, não só pelo que fizemos, mas também pelo que poderíamos ter feito. Vocês estão entendendo o que eu ia dizer? Você vai dizer, poxa, eu fui do amanhecer, toda quarta-feira eu pus o uniforme. Eu fiz isso, fiz aquilo, mas a tua individualidade tinha condições de fazer muito mais. E nós só estamos reencarnando porque deixamos de fazer alguma coisa. Então já estaríamos evoluídos como muitos e muitos que já tiveram reencarnados conosco e se evoluíram. O que nos traz para a Terra é exatamente aquilo que deixamos de fazer. Vocês estão entendendo? É o que nos faz voltar. Salve Deus! É exatamente aquilo que deixamos de fazer. Salve Deus!